e depois ali da placa ali tem uma serra ali que bonito que a montanha serra do cipó mas então na serra do cipó faz parte né falta cinco quilômetros para chegar em morro do pilar não sei se eu encaro Itambé do Mato Dentro também nem Itambé acho que vou encarar 42 né ali menos 5 é o que? 38 8 me corrija ai o truqueiro dá pra encarar ai né tem até 6 horas, 7 horas da noite dá pra rodar vou mostrar se tivesse toda boa assim ó dá pra rodar bem ó quarentinha vou encontrar no buraco cara pra você que é moto leve sem bagagem dá pra rodar sessenta aqui ó tranquilo olha aí o Marquita aí ó já tem que eu não via ele só com saudade do Marquita é navial quando é de cachaça né montando as costelas aqui opa boa tarde uma serra aqui ó que eu mudei a zere direto aqui quilometragem 600, 700, 700 tem que ver que eu gosto de trocar com 1500 mas meus cálculos dá pra trocar lá em ouro preto mas meus cálculos dá pra trocar lá em ouro preto valeu vai com Deus aí aí sim ó tô acostumado ó pilotou raiz ae pilotou raiz aí sim tô comendo poeira aprendendo eu ainda sou piloto da cidade ele é piloto raiz ae broizona né e eu inventando moda querendo botar uma 125 urbana na roça na roça mas ela gosta da roça e eu também gosto aí junto a nós dois o mesmo gosto o que que dá isso aqui vocês tão vendo vai 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 ae vamos 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 só um pouquinho só um pouquinho ae conseguiu danada ae conseguiu danada conseguiu a gente tá na terceira a outra na segunda Deixa eu ver, é só abaixar aqui, ela dá um tranco de vez, é perigoso a gente cair. Acho que é a terceira velocidade, a segunda ela não chega nessa velocidade não. Fica no lagozinho, né? Foi esse aqui, o barranco. Acabou na curva ali, a serra, a ponta ali perigosa da cerca, alguém cair ali, tá no alto também. No baixo que é perigoso, machuca a pessoa, com uma pontona. Tô piscando, tá gravando. Aí, 77, 3 quilômetros, jogo de matinho gostoso. Joga três quilômetros, então falta dois. Falta dois que eu mato dentro. Essa brincadeira. Cheio de Copaíba, deve ter Copaíba aí, já que eu não conheço, eu mato Copaíba. Um pouco a gente volta.